Veja, nesta edição cresce o número de empregos formais no Estado do Pará. Começa horário gratuito de propaganda eleitoral nas rádios e TVs. Projeto Voto Cidadão conscientiza a população sobre a importância das eleições. Conheça a importância do cadastro de pessoa física da Receita Federal. Padroeira de Belém é homenageada na Assembleia Legislativa do Pará. Diretoria da festa se reúne com dirigentes de peregrinação do Círio 2012. Conheça o trabalho realizado pelo Ministério Público. E a exposição em Belém revela o universo feminino. Nazaré Notícias desta terça-feira, 21 de agosto, já está no ar. O Jornal de hoje começa com uma boa notícia. Cresceu o número de empregos formais no Pará. No primeiro semestre, o Estado foi responsável por cerca de 60% dos postos de trabalho em toda a região norte. O Pará gerou mais de 31 mil postos de trabalho no primeiro semestre deste ano. O setor de serviços foi o que mais cresceu. As oportunidades surgiram na área da educação, saúde, lazer, transporte e alimentação. De acordo com o Diese, o Estado foi responsável por cerca de 60% dos empregos gerados em toda a região norte. Isso é uma constatação boa. Você está gerando postos de trabalho além da região metropolitana. Ou seja, não só a região metropolitana gera esse posto de trabalho, como os interiores. Puxados por esse desenvolvimento econômico colocado para o Estado hoje, faz com que 60% do que nós tenhamos a título de geração de empregos no Estado, se dê nos municípios do interior do Estado. A oferta de vagas é maior no interior do Estado. Apenas 24% foram obtidos na região metropolitana de Belém. Cerca de 76% foram gerados em municípios distantes da capital. Embora o crescimento de mais de 10% nos postos de trabalho, os especialistas demonstram preocupação. Isto porque a maioria destes empregos não é ocupado por paraenses, devido à falta de qualificação. Este empresário demorou meses para conseguir um funcionário. Eu encontrei dificuldade e passei uma média de seis meses até encontrar uma pessoa que preenchesse os requisitos do meu artigo, no caso que é semi-joias com pedras semi-preciosas. No setor mineral, o déficit é maior ainda. Eu diria que de uns anos para cá, muito mais do nosso lado extrativo mineral, muito mais, as nossas riquezas minerais estão puxando e levando esse crescimento para o Estado. Só para você ter ideia, notícias recentes mostram que o Pará está para ser a maior província mineral do mundo. Isso faz com que os olhos do mundo se atraiam para cá, trazendo na sua paralela uma série de projetos, não só nessa área mineral, porque você acaba desencadeando para todos os outros segmentos, e faz com que o ritmo econômico imposto ao Estado se dê cada vez de forma mais forte. Agora, para o segundo semestre, a previsão é aumento de vagas para a construção civil. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no Pará realizou pela manhã de hoje uma marcha pela educação. Professores e funcionários das escolas da capital e de outras cidades do Estado se reuniram na Praça Santuário de Nazaré, em Belém, e saíram encaminhada pelas ruas. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e a revisão do plano de cargos e carreiras. A última mobilização da categoria reuniu cerca de 400 pessoas. A marcha fez uma parada em frente à Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria de Administração do Governo, onde os manifestantes solicitaram uma audiência. Eleições 2012. Começou hoje o horário gratuito de propaganda eleitoral nos rádios e nas televisões de todo o país. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos, até o dia 4 de outubro, três dias antes das eleições, os candidatos a vereadores e a prefeito terão uma hora por dia dividida em dois blocos de 30 minutos cada. As terças, quintas e sábados serão dedicados aos candidatos a vereadores, enquanto as segundas, quartas e sextas serão reservadas para os concorrentes às prefeituras. No rádio, as inserções serão de sete às sete e meia da manhã e de meio-dia a meio-dia e meia. Na televisão, os horários são de uma a uma e meia da tarde e das oito e meia às nove da noite. Os comerciais gratuitos isolados serão veiculados todos os dias em horários alternados durante toda a programação. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre eleições, de acordo com o balanço parcial divulgado em apenas 18 dias, o Disque Denúncia Eleitoral da CNBB já recebeu mais de 500 ligações de todo o Pará. Desse total, 117 foram denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral. O MPE investigará os fatos e poderá formalizar as denúncias à Justiça Eleitoral. Os casos mais frequentes são de dois tipos, compra de voto e uso da máquina administrativa em campanhas. O voto é o principal instrumento de cidadania ao alcance da população. É com ele que a sociedade tem a possibilidade de escolher seus representantes e definir de que forma os recursos públicos serão administrados. Para conscientizar as pessoas sobre a importância das eleições, foi criado o projeto Voto Cidadão. José Olimpio Bastos, superintendente do SESI Pará, é um dos idealizadores do projeto Voto Cidadão, criado há dois anos com a iniciativa de buscar esclarecer os direitos e deveres do cidadão. O projeto tem parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Ministério Público Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Pará, OAB. Nós estamos trabalhando com o conceito de peça teatral dentro do conjunto de informação em que nós esperamos que, como se trata de algo que é de arte, mas além de tudo, de uma forma lúdica, que as pessoas possam interagir quando a peça é apresentada. E a partir daí, nós vamos gravar um DVD e fazer a disseminação dessa peça, inclusive sugerindo e encaminhando o material para que ela possa ser reencenada em cada ambiente que nós encaminharmos, nas escolas, nas indústrias, nas associações de bairros. O projeto Voto Cidadão é uma ação pioneira do Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social e de Educação da FIEPA e coordenado pela Gerência de Responsabilidade Social Empresarial do SESI Pará. O entendimento de cada um de nós, de cada cidadão, de que somos nós que pagamos toda a conta pública, todo o recurso que está no erário público, tanto no município, no Estado, quanto no governo federal, todo esse recurso, ele vem da somatória da contribuição de cada um de nós através do consumo. Nós precisamos ter muita clareza, tranquilidade para escolher a pessoa que vai administrar esse recurso que é nosso. Nós, nesse momento, e a democracia brasileira permite, nós somos iguais. Todos os cidadãos são exatamente iguais em importância. Para os envolvidos no projeto Voto Cidadão, o setor industrial brasileiro representa 28% do PIB, recolhe 45% de todos os impostos, emprega 25% da população e responde por metade das exportações e está ligado intimamente ao setor público, ou seja, dependemos de políticos sérios para o bem da nação. Certamente, se você não tivesse vendido ou não tivesse desperdiçado seu voto, de qualquer forma, você teria escolhido o melhor e aí você teria contribuído para que os melhores fossem administrar o recurso que é seu, o dinheiro que está lá é seu. Então, vamos escolher os melhores. Para um melhor entendimento quanto ao projeto, serão distribuídos cerca de 40 mil kits como este, que vem dois livros, releases sobre o Voto Cidadão, textos sobre a peça teatral, Senhor Cidadão, Você é o Patrão e um DVD. A sugestão de um conselheiro no conjunto das pessoas, acataram e aí, olha, então vamos fazer uma peça teatral, já está pronta a ideia, está pronto o texto, vamos transformar. Então, foi assim que surgiu a vontade e a decisão de transformar os livros em peça teatral. Estamos pagando impostos, os governos estadual, governo municipal, governo federal e seu Zé, juntando tudo isso, formam um grande bolo de dinheiro, seus, um grande bolo de dinheiro. Agora me deu até medo. E quem quiser entrar em contato e saber mais sobre o projeto Voto Cidadão, basta ligar para o número 4009-4906. O governo reduziu a zeros as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados para painéis de madeira, laminados de alta resistência e PVC para móveis. A medida beneficia o setor moveleiro e vale até 30 de setembro de 2012. Segundo a Receita Federal, a medida deverá estimular os setores envolvidos na fabricação de imóveis e contribuir para a manutenção da atividade econômica e de emprego e renda. A renúncia de receitas decorrentes da medida é estimada em mais de R$ 116 milhões. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Quem está pensando em viajar e precisa tirar o passaporte tem que ficar atento para as exigências e prazos e não correr o risco de não conseguir o documento a tempo da viagem. O procedimento é simples e é possível até mesmo agendar a hora de atendimento para pedir o passaporte. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o primeiro passo é entrar no site da Polícia Federal para fazer o agendamento. Depois de preencher o formulário com os dados pessoais, a pessoa deve imprimir um boleto que custa o valor de R$ 156,07. Aqui em Belém é possível agendar a hora e o dia do atendimento na sede da Polícia Federal. No dia e horário marcado, a pessoa deve comparecer com os seguintes documentos. Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de que voltou na última eleição e certificado militar. O passaporte é expedido em até seis dias úteis. No ato do atendimento, também é agendado o dia e a hora da entrega. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O clima vai continuar mais quente na capital paraense até o mês de novembro por causa das poucas chuvas na cidade. É o que prevê o setor de meteorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Segundo a coordenação de recursos hídricos, esse período será menos chuvoso e deverá registrar um acumulado mensal de chuvas entre 100 e 140 milímetros e uma temperatura média de 34 a 35 graus centígrados. O sul do Pará apresenta o seu período mais seco e, nessa região, é normal que ocorram vários dias ou semanas sem registros de chuvas. Foi liberada a consulta à primeira parcela do 13º Salários de Aposentados, Pensionistas e Segurados do INSS. O pagamento representa uma injeção de recursos da ordem de mais de R$ 11 bilhões na economia do país. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, o valor estará disponível no extrato do mês de agosto e o documento pode ser consultado no site previdencia.gov.br. No banco, o valor deve aparecer no extrato de dois a cinco dias antes de ser feito o depósito. A verba começará a ser paga no dia 27 deste mês para quem recebe até um salário mínimo e vai até o dia 10 de setembro. Já para os segurados que recebem o benefício acima de um salário mínimo, o prazo começa a valer a partir do dia 3 de setembro. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Todo cidadão deve possuir um registro no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal. O CPF é utilizado na maior parte das operações financeiras e auxilia na identificação do cidadão. O Cadastro de Pessoa Física, mais conhecido como CPF, não é só mais um documento que o cidadão deve ter. Ele é o registro da pessoa na Receita Federal brasileira. Ao completar 18 anos, é imprescindível tirá-lo, porque o documento é exigido em inúmeras situações. Eu preciso trabalhar, preciso ajudar meus pais, minha mãe, aí eu estou precisando de emprego no momento. Ao ser emitido, o documento gera um número de 11 algarismos. O número é único para cada pessoa e não muda, mesmo no caso da perda do cartão. O porte do cartão do CPF não é obrigatório, embora sua apresentação seja necessária em diversas ocasiões, como instrumento auxiliar na identificação do indivíduo. Nas agências dos Correios, o registro é efetuado na hora. Além de obter o CPF, o cidadão ainda pode regularizá-lo ou alterá-lo. Todo local que você for, o CPF é pedido. Se você vai tirar um benefício, se você vai abrir uma conta, se você vai, no caso, tirar um cartão, qualquer coisa que você vá fazer, o CPF vai ser pedido, diferente de outros documentos. Para obter o documento, o cidadão deve ter em mãos a certidão de nascimento ou a carteira de identidade. O comprovante de residência e o título eleitoral. Menores de 16 anos devem vir acompanhados do responsável. Eu vim para tirar o CPF do meu filho. Por que ele está precisando desse documento? Para o emprego dele, primeiro aprendiz. O Brasil já tem o maior, aliás, a maior malha de rodovias com pedágios do mundo. E quando concluir a licitação dos 7.500 quilômetros previstos no pacote de concessão, lançado pelo governo federal, terá cerca de 23 mil quilômetros de estradas nas mãos da iniciativa privada. Esse número representa quase o dobro da segunda colocada, que é a Alemanha, com 12.788 quilômetros. Mesmo com a liderança, o Brasil ainda deixa muito a desejar no item qualidade. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, do total da malha viária do país, apenas 12% são pavimentadas. E você acompanha ainda nesta edição, Padroeira de Belém é homenageada na Assembleia Legislativa do Pará. Diretoria da festa se reúne com dirigentes de peregrinação do Sírio 2012. Conheça o trabalho do Ministério Público. E a exposição na Galeria Teodoro Braga revela o universo feminino. Ontem, a imagem peregrina de Santa Maria de Belém, Padroeira da cidade de Belém, foi homenageada na Assembleia Legislativa do Pará. Esta foi a primeira vez que a imagem visitou a instituição. A sessão solene foi proposta pela deputada estadual, Nilma Lima. Pela primeira vez, a imagem de Santa Maria de Belém, Padroeira do Pará, visitou a Assembleia Legislativa do Estado. Nós, como legislativos, precisamos ter ideias novas, projetos novos, para inovar e trazer melhoria de vida para o nosso Pará. Então, a senhora mostra-se uma emoção, uma paz, uma tranquilidade. Eu achava que necessitava. A festividade de Santa Maria de Belém inicia no dia 2 de setembro. E a imagem que carrega no colo o menino Jesus está em peregrinação. Na manhã do dia 20 de agosto, a Assembleia Legislativa do Pará recebeu essa visita. A presença desta imagem nos recorda o que fez Maria quando foi visitar sua prima Santa Isabel. Ela foi prestar um serviço e, ao mesmo tempo, esse serviço era Jesus. Jesus que estava no seu ventre. Nós trouxemos a imagem, não pelo esplendor e a beleza, mas porque ela nos mostra Jesus. E essa casa, se puder, tornasse a casa de Nazaré. O que é a casa de Nazaré? É de lá que vem Jesus, o pão, o pão da vida. A visita também traz consigo um convite especial. Todos os dias, 5 e meia da manhã, terço da alvorada. 18 e 30, temos a novena solene. 7 horas, missa festiva. Depois, o arraial popular, lá na praça, cantores da terra, bandas, bandas católicas e bastante comida nas barracas. Não temos arraial com carrossel, brincadeiras assim, rodas gigantes, até mesmo porque não temos espaço. Mas temos um espaço todo familiar e agradável, que com certeza você se sentirá bem no arraial da catedral. A mulher que carregou em seu ventre Jesus é Maria, a mãe de Jesus. A partir da próxima terça-feira, os jovens de todo o mundo poderão fazer suas inscrições para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá de 23 a 28 de julho de 2013, no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Bento XVI. A 28ª JMJ deverá reunir mais de 2 milhões e 500 mil jovens de 190 países. As informações necessárias para fazer o cadastro podem ser encontradas no manual de inscrição do peregrino no site oficial da JMJ, www.rio2013.com. As inscrições serão feitas em grupo por meio de um responsável. Para grupos mistos, haverá um responsável masculino e um feminino. As inscrições serão realizadas exclusivamente online. A diretoria da festa de Nazaré se reúne com dirigentes de peregrinação do Sírio 2012. Na ocasião, foram entregues os livros das peregrinações e as orientações de Dom Alberto Taveira. No encontro, a Força e Fé da Mulher Paraense voltadas à Nossa Senhora de Nazaré. O encontro é uma oportunidade de motivar e incentivar os dirigentes nas suas tarefas, envolvendo todos numa forte evangelização. Ao todo, são 15 encontros em que imagens de Nossa Senhora de Nazaré vão de casa em casa, abrindo a contagem regressiva para a festa. As peregrinações da imagem da Mãe de Jesus aos lares foi criada em 1972, com o intuito de uma melhor preparação espiritual dos devotos para o Sírio, em meio às elogios de Dom Alberto aos dirigentes, incentivo e orações. Eu confio em nosso Senhor, com fé... É um fruto de outros encontros realizados, porque nas seis regiões episcopais, aconteceu a formação desses líderes. Nós teremos 5 mil imagens de Nossa Senhora de Nazaré e, é claro, sempre com a Bíblia, que percorrerão as várias peregrinações. São grupos de 15 famílias que, deste meado de agosto até o final de setembro, serão visitadas. Nós queremos ir além daquilo que visitamos no ano passado. Foram cerca de 110 mil famílias visitadas em preparação para o Sírio. O Sírio não é somente aquele final de semana ou a quinzena do Sírio. O Sírio é um processo de formação e de evangelização. Cerca de 1.500 pessoas participaram do encontro. Para ser dirigente, basta ter interesse na missão e procurar as paróquias da Arquidiocese de Belém. O início das peregrinações será a partir da próxima quinta-feira. Após a celebração da missa do mandato, programada para acontecer na Praça Santuário, os dirigentes devem levar suas imagens para receber a bênção de Dom Alberto Taveira. A mãe de Jesus, as bonitas, saber quem tu és, não és Deus, não és Deus, não és mágico. O IBAMA já começou as ações de proteção para a reprodução da tartaruga da Amazônia, do Tracajá e do Pitiu, no tabuleiro do Embaubau, no Baixo Xingu. A área de reprodução é uma das mais importantes do país e fica entre os municípios de Vitória do Xingu e senador José Porfírio, no oeste do Pará. Até agora, os agentes de fiscalização já vistoriaram 900 quilômetros de praias e apreenderam três espingardas, milhares de metros de malhadeiras, espinhés e seis embarcações. Os responsáveis foram multados em 207 mil reais e 36 tartarugas retiradas vivas foram devolvidas à natureza. O Ministério Público representa a sociedade diante do Poder Judiciário e procura atender às demandas do coletivo. Conheça mais sobre a instituição na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Segundo o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Foi a partir da Constituição de 1988 que o Ministério Público Federal foi efetivado como instituição, mas sua origem remonta a tempos anteriores. A ideia de Ministério Público na história da humanidade é uma ideia bem longínqua, que antecede a civilização atual. Há notícias de figuras no Egito Antigo que seriam os primeiros procuradores, nos moldes que a gente conhece hoje. O Ministério Público surge com a república, com a redemocratização do país a partir da Constituição de 1988, porque ele assume um novo perfil, é uma função essencial à justiça. O Ministério Público Federal faz parte do Ministério Público da União, que abrange quatro ministérios, o federal, o militar, o do trabalho e o do Distrito Federal e territórios. Como faz parte da União, o trabalho do Ministério Público Federal está vinculado com o interesse da coletividade. A ideia sempre de coletividade, então digamos que um determinado grupo de pacientes, renas crônicos, por exemplo, não estão sendo atendidos, ou seja no Sistema Único de Saúde, ou pelos próprios planos de saúde, isso atrai o interesse, a atribuição do Ministério Público Federal. Digamos que houve um homicídio em terra indígena, isso atrai a competência do Ministério Público Federal. Houve uma quadrilha no INSS que fraudava os processos de aposentadoria, isso é um crime que atrai a competência do Ministério Público Federal. O combate à corrupção é uma das grandes lutas do Ministério Público Federal. A lei de improbidade administrativa seriam os atos praticados pelos agentes políticos, como prefeitos, governadores, descumprindo os princípios que regem a administração pública, como moralidade, toda aquela questão que vai ser tratada na lei de improbidade, isso também é matéria, sempre que houver recurso federal, é matéria de atribuição do Ministério Público Federal. São muitas as ações do Ministério Público Federal. Um exemplo sobre a amplitude desse trabalho é o que tem sido feito sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. E Belo Monte, ele atrai uma série de circunstâncias que demandaram todas as ações, 14 ações até hoje, por conta da defesa da legalidade. Então, sempre que houver em matéria ambiental um interesse que seja da União, que seja o interesse federal, no caso de Belo Monte, o rio Xingu é um rio interestadual. Então, isso atraiu a competência do Ministério Público Federal para que pudesse ser feita a defesa da legalidade, da lei, da Constituição, dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que é uma atribuição do Ministério Público Federal, a defesa dessas minorias. Começa hoje em Belém o primeiro encontro dramatúrgico Brasil-Argentina, organizado pela companhia teatral Nós Outros. O encontro será realizado no Teatro Cláudio Barradas e na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará até quinta-feira. A entrada é franca e o público é convidado a doar leite em pó, fralda descartável e brinquedos. Oficinas, ensaios abertos, bate-papos e apresentação de espetáculos fazem parte da programação. Também haverá a participação especial do dramaturgo e diretor argentino Santiago Serrano, que ministrará a oficina O Ator e Seu Labirinto. Um grupo de mulheres artistas se reuniu em Belém para mostrar o universo feminino sobre diferentes olhares. A exposição está em cartaz na Galeria Teodoro Braga, no Centur. Figuras, fotografias e pinturas revelam o universo feminino sobre diferentes óticas. Sete artistas se uniram para formar uma curadoria coletiva na exposição Mulheres Líquidas. A proposta dessa exposição foi reunir o trabalho de várias mulheres artistas da região amazônica e levantar questões referentes à nossa cultura, ao estilo de vida dessas mulheres, a forma como elas veem, como é que é viver em Belém do Pará, sendo mulher e sendo artista. Os trabalhos traduzem as concepções de vida de cada artista. As mulheres líquidas vieram das cidades de Macapá e Serra do Navio, no Amapá, de Urucará, no Amazonas e de Belém do Pará. Juntas mostram suas influências e personalidades. A fotógrafa Cíntia Marques traz um olhar sobre a vulnerabilidade feminina na vida urbana de Belém. Eu optei por trazer esse trabalho que é recente, ele é de 2012. É um trabalho que fala sobre corpo, sobre violência urbana. Então, tem relação com a minha pesquisa de fotografia. Eu já pesquiso a linguagem fotográfica há algum tempo e venho relacionando a linguagem fotográfica com outras linguagens artísticas. No conjunto das obras, as mulheres se encontram e demonstram sua absoluta fluidez. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho